Durante essa pandemia, parte considerável dos estudantes, principalmente da rede pública, lidou com a dificuldade em manter o ensino à distância. Um levantamento feito aqui no Brasil mostra que um em cada cinco alunos depende da internet emprestada para acessar as aulas remotas. Mas isso nem sempre é possível, Ana. Pois é, César. E outros, numa situação financeira ainda pior, desistem dos estudos porque precisam ajudar a família a pagar as contas. E procuram emprego na informalidade, o que agrava ainda mais a chamada evasão escolar. Na reportagem da Elaine Cortes, especialistas discutem as falhas nesse sistema e como ele pode impactar na vida e no futuro de milhões de jovens pelo país. Separados por uma tela. Para muitas pessoas, a conexão nessa pandemia foi possível apesar dos desafios. Mas não para a maioria. Milhares de brasileiros se depararam com uma barreira invisível chamada exclusão digital. Nós nos sentimos impotentes, né? Pela falta de condições de comprar o computador e o celular para eles continuarem os estudos. Marlene, dona de casa, são os bicos de limpeza que garantem as necessidades essenciais da família desde que o marido metalúrgico foi demitido nesta pandemia. A família teve que escolher entre comida ou internet. Nós não tivemos condições mesmo. Foi pela falta de condição financeira que nós tivemos que praticamente ou obrigatoriamente tirar, conversar com a nossa filha e afastá-los da escola. Paula estava no segundo ano do ensino médio. E foi uma decisão muito difícil ter que parar de estudar, ter que largar os estudos desse ano. Não foi fácil para ela, nós tivemos problemas, tivemos brigas, né? Foi um momento muito difícil para a gente, né? Pela impotência de não ter condições. Para essa menina de nove anos, 2020 também foi um ano perdido. Sempre procurei dar o melhor dos estudos com meus filhos. Mesmo sendo faxineiro, trabalhando muito, tenho muito orgulho da minha profissão. Mas perdi muitas oportunidades da vida por falta de estudo. Tento ajudar minha filha com a missão de casa, como eu posso. Mas eu não tenho treinamento de um professor. E por essa pandemia, tudo que eu trabalhei até aqui, nos estudos dela, ficou parado. A dificuldade vai muito além da falta de conexão. Eu nunca tive condição nem de fazer uma ficha de filha. Então, para mim, é praticamente impossível. Aulas de português, matemática, eu não consigo ajudar. O que eu pude fazer? Fiz, adesivei guarda-roupa, ensino a fazer continhas de mais e menos, emprestar, dividir. Mas só até aí. Muitos pais e muitos alunos, infelizmente, já deram esse ano por perdido. Por mais que os pais se esforcem para se dividir entre auxiliar os seus filhos nos estudos e voltar ao trabalho normal, o ensino online acaba sendo entediante e acaba desestimulando. Não dá para acusar o pai que diz que vai retirar o seu filho na escola esse ano para colocá-lo o ano que vem de volta de abandono intelectual porque nós estamos num período completamente atípico e esse crime de abandono intelectual, ele só vai acontecer quando o pai deliberadamente quiser tirar o seu filho da escola ou não fizer questão de colocar o seu filho na escola. Eles não foram tirados da escola. A escola foi tirada deles. Uma realidade que levou muitos professores a um estado de exaustão mental, adoecimento no trabalho, estresse, ansiedade e depressão. Foi quando a direção percebeu a necessidade de nós educadores termos um momento para falar das nossas aflições. Os professores perceberam a ausência de muitos alunos. Começou a surgir as minhas angústias, o medo de não conseguir atingir o aluno da maneira que ele mereça, o medo da evasão escolar. Tem uma questão nacional de acesso à tecnologia que todos nós sabemos que infelizmente não abrange a todos. Os profissionais da educação, de um dia para o outro, se viram privados da sua rotina, do seu contato com os estudantes, do seu fazer tão habitual e tão arraigado em todo o mundo da educação. Isso fez com que palavras como depressão, ansiedade, tristeza, solidão se tornassem muito frequentes nos diálogos dos professores. Um projeto social oferece atendimento psicológico e treina os educadores para que eles tentem conter a evasão escolar de alguma forma. Um projeto para que professores e professoras pudessem ter acesso a profissionais da saúde emocional, da saúde mental. Uma pesquisa recente feita pela ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância, revelou os impactos da pandemia na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Entre eles estão o abandono escolar, migração de estudantes de escolas privadas para públicas, abalo emocional de professores, familiares e estudantes, além de prejuízos à aprendizagem. Não é verdade que o ano letivo se recupera. Nós temos questões importantes que urgem para a reabertura das escolas em 2020. Nós estamos perdendo jovens diariamente nas escolas para o mundo do trabalho, porque estão precisando ajudar e aí não tem mais tempo de voltar e provavelmente não voltarão sem uma busca ativa grande das escolas. Nós temos desmotivação com o ano letivo muito presente. Jovens que não estão mais querendo se desmotivar com a própria escolarização, principalmente aqueles que precisam mais. Quase 70% dos estudantes alegam dificuldade de estabelecer e organizar a rotina diária. Mais de 20% dependem da internet emprestada. E mais de 70% consideram que a qualidade das aulas é muito inferior se comparada às aulas presenciais. Mais da metade dos professores entrevistados relatam abatimento, tristeza e desânimo. O Conselho Nacional de Educação aprovou juntar os anos letivos de 2020 e de 2021 com o ensino remoto até o fim do ano que vem. O Ministério da Educação ainda precisa aprovar essa opção que valeria para toda a rede do país. Da educação básica ao ensino superior nas escolas públicas, particulares e comunitárias. A proposta não seria obrigatória e inclui também um ano suplementar, ou seja, um ano a mais para os estudantes do terceiro ano do ensino médio. Além de flexibilizar a aprovação escolar com outros critérios de avaliação. O texto do Conselho Nacional de Educação pede uma atenção a mais aos estudantes do quinto ao nono ano do ensino fundamental, já que essa etapa registra alto índice de reprovação e de abandono escolar. E segundo o Ministério da Educação, problemas de acesso à internet devem ser resolvidos pelos estados e municípios. Não foi um sintoma do coronavírus, mas ficou latente no país desde março, uma das lições mais difíceis desta pandemia.